E hoje, na TV, qual é o seu papel? O papel na TV é simples, eu jamais vou deixar de ser um repórter, eu sou um repórter, né? Eu sempre digo uma frase do Rubem Braga, né? O maior contista que já teve esse país. Repórter é olho, né? Não é o olhar, é na verdade são todas as suas sensibilidades diante de algo que está acontecendo na sua frente ou na sua percepção. Que é saúde, que é educação, que é que essa FIFA vai se lascar com a Copa do Mundo dela. Copa do Mundo é importante, mas é igual pão em circo. Vai ser uma alegria? Vai. Quero saber o seguinte, tem 12 estádios, quase a metade não vai servir para nada. É elefante branco. Sabe como é que isso está sendo construído? Construído com o sangue e com o suor do povo brasileiro, que sou eu e você. Somos nós. Agora, quando foi anunciada a Copa no Brasil, você chegou a ficar feliz? Não. Não? Não. Nenhum momento? Nem Olimpíada, nem Copa? Nada, eu estou me lixando para isso. Cagou. Eu caguei, andei. Eu prefiro que o dinheiro venha. O Brasil já tem futebol à vontade. Minha origem é o futebol. Eu não estou negando o futebol. Mas eu prefiro ver o Corinthians jogando com o Palmeiras e na esquina ali tem um hospital para atender as pessoas. Agora, Fernando Haddad, se cair ali na esquina, o resgate demora seis dias para saber quem é, de tão conhecido que ele é. É um morto. Generalizou a questão. Vou te dizer como é que é o negócio do tiro de bala de borracha. O protocolo é atirar nas pernas. Os pernas estavam atirando no rosto das pessoas. Aquilo é uma carnificina. Os caras tinham que ser condenados. Os policiais têm que ser condenados. Este foi mais um dos Shopscom, Marcelo Rezende. Marcelo, obrigado por vir. Valeu. É um prazer. Obrigado, meu irmão. Eu estaria sempre aqui. Quando vocês convidarem, a gente vai levando aqui essa conversinha. É boa essa conversa. Obrigado, Marcelo. Obrigado, minha gente. Fique com Deus. Tchau. Corta para ele. Fique com Deus.